Iniciaremos agora um debate em cima do livro Ciência do Esporte, Educação Física e Produção do Conhecimento em 40 anos do CDCE, volume 9. Comunicação em Mídia, História, Tensões e Perspectivas do Curso de Estudos Socioculturais da Educação Física, Esporte e Lazer, sob a atenção do docente Márcio Norberto Farias e com os integrantes apresentados a seguir. Meu nome é Jadson Samuel, sou do 28A. Meu nome é Igor Riamara Nuan de Moraes, eu sou do 28A. Meu nome é Guilherme Yuji Kubota da Silva, 28A. Meu nome é Maria Eduarda Lima de Carvalho, 29A. Capítulo 1. Aspectos históricos, consolidação e perspectivas do grupo de trabalho temático, comunicação em mídia. Iniciaremos agora o debate, né, falando um pouco do nono congresso brasileiro de ciência do esporte, Combrasse. Em 1995, a situação da nossa sociedade científica estava um pouco tensa no decorrer, porque naquele processo eleitoral, aberto pela direção nacional do anterior, nenhuma chapa foram inscritas. Então, a comissão eleitoral resolveu que as inscrições e eleições da nova diretoria ocorreriam após aquele cobrança. Então, ocorreriam logo após, no décimo cobrança, mais ou menos. E durante esse evento, uma rotina que mais incomodava, por vez, assim, é que as comunidades reunidas ali, em torno das temáticas, ou até das disciplinas do interior da entidade, não estavam muito interessados naquilo, em assistir, tipo assim, o maior espetáculo, o número de trabalhos da sua área de conhecimento, entendeu? E esse capítulo, ele trata justamente da história da educação física, que ela se deu a partir de uma organização em torno de grupo de trabalho temático, com perspectiva interdisciplinar. Em relação a alguns temas que foram abordados, pode-se citar territorialidades em educação física, colaborações mediadas para a formação humana, e desafios para a educação física e ciências do esporte. Tá mutado, Jadson. E entrando um pouco nesse grupo de trabalho, o GT, né, existente naquela entidade, a diretora científica, o professor Eustáquia, e o diretor administrativo, o professor Paulo Capela, elaboraram uma minuta de criação das comunidades internas de discussões, né, naquele momento apenas para a organização das cobranças, para evitar a despenalização dos conhecimentos, né, então, antes disso, era chamado de GT, grupo de trabalho, e após eles organizarem essa minuta e tudo mais assim, levaram para ser aprovado na direção nacional, e teve aprovação e se tornou grupo de trabalho temático, né, e só que também, englobando na mídia e comunicação educacional, em 2019, recentemente, aconteceu que o CBC divulgou uma carta de repúdio ao Programa Brasil Movimento do Governo Federal, eu não sei se vocês deram uma lida disso, se vocês sabem um pouco disso, mas eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acharam dessa carta, começando pela Duda, e caso vocês queiram acrescentar algumas coisas, debater algo do tipo sobre essa carta, podem ficar à vontade. Então, eu vi sim essa carta, inclusive, eles repudiaram a proposta do Governo Federal de uberização do trabalho dos profissionais de educação física, né. Isso, isso, eles repudiaram tudo isso. E, tipo assim, o que você acha dessa carta divulgada por eles, que a proposta, tipo assim, eles repudiando essa proposta da uberização, né, do Governo Federal sobre os profissionais e professores de educação física, você acha que, tipo assim, leva a alguma desvalorização dessa categoria, você acha que não, tipo assim, pra você não muda, o que você acha a tipo disso? Então, eu acredito que é uma forma de lutar pelos nossos direitos, né, justamente pelo curso, ele sofre essa constante desvalorização, né. E eu penso ainda que há muito o que fazer ainda, né, principalmente pela falta de notoriedade que ainda existe no curso, porque muitas pessoas não reconhecem o papel da educação física em nossas vidas, né, tanto o trabalho de desenvolvimento motor e cognitivo. Então, essa uberização que trata nessa carta, contribui justamente com essa falta de conhecimento. E aproveitando sobre o capítulo, que trata justamente sobre as mídias e que as tecnologias de informação estão presentes na nossa vida de forma insociável. E essa produção acadêmica, comemorativa dos 40 anos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, mostra o tanto que a cultura corporal está ligada, né, com a mídia, enfim. Inclusive, esse mesmo site que publicaram essa carta, mostraram uma charge, e eu achei muito interessante, porque traz essa temática, e gostaria que você falasse um pouco, assim, né, as pessoas aqui no nosso grupo, discutissem um pouco sobre essa charge. Eu vou compartilhar aqui, só um momentinho. Então, essa charge, podemos notar muita coisa aí sobre a educação midiática informacional. Podemos ver que um uber, como carro motorista de aplicativo, como motociclista, o cara que está na bicicleta, que está fazendo o seu trabalho de uberites, e o próprio profissional de educação física, né, que está ali com o seu celular na mão, querendo ou não, em um meio de comunicação, né. E logo atrás, não sei se dá para vocês verem, está escrito Brasil em movimento. Só que isso daí não é verdade, é algo reverso, né, porque, tipo assim, o que a gente tem enfrentado e tudo mais, assim, é algo totalmente ao contrário. Podemos ver que, até no mesmo governo atual que a gente vive, o preço da gasolina alto, várias inflações que a gente acaba arcando, né, como cidadãos e tudo mais. E não é legal ver essa charge, na minha opinião, porque engloba tudo isso sobre uma educação midiática ou informacional um pouco diferente, né. Porque ela demonstra aí que, querendo ou não, eles, no trabalho deles, não estão sabendo utilizar essa ferramenta de forma correta. Então, não sei se também é acaso de se usar isso daí dessa forma, mas creio eu que é muito ruim essa charge de editar. A Unesco, também, em colaboração com a BNCC, fizeram um manual para os professores, profissionais, trabalharem no sistema escolar também, que descobriu a importância de trabalhar com esse conteúdo, né. Que, tipo assim, só que, por enquanto, os meios escolares ainda não deu totalmente os olhos a esse conteúdo. Então, eles criaram projetos e currículos criados, tipo assim, dessa prática, para poder empregar essa prática e é bem interessante também e tem a ver muito com essa charge. Só que essa charge aí deixa, tipo, eu, particularmente, me deixa um pouco triste, justamente por engordar vários fatores ruins, né. Então, eu acho que, na minha opinião, é um pouco disso. Agora, eu acho que seria interessante discutir um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro. O capítulo 2, cultura digital e cultura corporal de movimento, apontamentos preliminares sobre o contemporâneo, é bem destacado a discussões sobre as imbricações das mídias, das tecnologias digitais de informações e comunicações no âmbito da educação física, feito pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte após 40 anos de existência. Para você, qual foi a importância da leitura desse tema? A leitura foi muito importante para mim, fez eu ganhar mais conhecimento e aprofundar ainda mais no assunto relacionado sobre educação física. Um dos assuntos mais que ficou na minha cabeça foi sobre a cultura digital e a cultura corporal. A cultura corporal é a mais usada na educação física. Agora, a digital já não é muito usada, pois os professores acham que faz desconectar um pouco do mundo, pois o celular, cinema, rádio, TV, isso faz que as pessoas não se comuniquem. E na educação física, usamos mais cultura corporal, como o corpo físico, o toque, a fala, fazendo que as pessoas se comuniquem mais, uma com as outras, fazendo novas amizades. Até que ponto o texto deveria ser conhecido pelos demais alunos do curso? O texto deveria ser lido pelos outros alunos do curso, pelo fato dele mostrar e explicar a cultura digital e a cultura corporal de movimento na educação física e fora dela. Quais manifestações historicamente produzidas pelo homem são incorporadas no mundo da cultura corporal? As manifestações são lutas, danças, esporte e ginásticas. De que modo o texto exerce uma influência na área da educação física? No capítulo 2, o texto exerce influência na educação física, ao mostrar a importância e de que forma a cultura corporal de movimento é inserida na educação física escolar e também quando cita a pouca utilização da cultura digital nas escolas, principalmente na educação física. Então, aproveitando aqui só para implementar mais um pouco, eu acho que, tipo assim, todos os alunos, professores também que não tenham visto esse livro, capítulo 9, né, Mídia e Comunicação, seria interessante, quem ainda não viu, ver, poder ler, ter o conhecimento além do que é uma mídia informativa, né. Então, tipo assim, acho que conhecer mais esse livro traz uma excelente visão de como os meios comunicativos são usados de forma extensiva na educação física hoje em dia. Ou seja, ela é, querendo ou não, uma parte boa da educação física, entendeu? Usada corretamente, né. Então, se tornou hoje em dia algo fundamental, não tem como a gente negar tudo isso. É um livro ótimo, que fala também desde a base dos GTs, GTTs e tudo, tipo, desde sua origem de criação e tudo mais, até seus diretores, direção nacional, isso é muito legal, e também sobre o Cobrance, né, que querendo ou não, é o maior, o maior evento, né, tipo, de conhecimento da nossa área, assim, dos profissionais e educadores, entendeu? Então, eu fico aí, essa recomendação minha, para vocês que tenham a possibilidade de ler esse livro. Excelente. Muito obrigado, e a gente se encerra por aqui, galera. Capítulo 3. Vamos fazer um debate agora, e o título é Mídia e Educação Física Escolar. Panoramas Mídia Educativas no Contemporâneo. Esse capítulo, ele trata basicamente de um resultado de investimentos teórico-metodológicos no campo do estudo que relaciona as mídias e as tecnologias na educação e na educação física. Ele baseia em dados históricos e dialoga com os atores que produzem conhecimento na relação de mídia e educação física escolar. Então, é notório que as mídias tornou um lugar muito comum nesse processo e justamente para manter nós informados no tempo presente. E outro aspecto é perceber a necessidade que esses meios ampliaram nossas referências informacionais, o que poderia ser compreendido como uma pedagogia comunicativa. E, nesse sentido, é necessário dedicarmos um olhar sobre as aprendizagens que vão sendo instituídas nas escolas, no sentido de investigar, analisar como esses modos, conteúdos e narrativas incrementaram as nossas formas de viver, das crianças e dos jovens em seus cotidianos escolares. Então, sendo assim, tem essa difusão de práticas culturais. E, baseando nesse aspecto, vou compartilhar uma imagem. Dá um minuto. E, em relação a esse debate desse capítulo 3, Jadson, o que você acha? Qual é a sua opinião em relação aos impactos da cultura digital na educação física escolar? Que é um dos assuntos que esse capítulo 3 traz em questão. Então, olhando assim, dá para perceber que, tipo assim, a cultura digital na educação física, ela possibilita a adoção de abordagens individualizadas, né? Tipo assim, ela busca, permite identificar as dificuldades pontos fortes dos alunos, de cada eles, tipo assim, conseguirem desenvolver seu próprio ritmo, né? Conforme o estilo de aprendizagem. Esse recurso em sala de aula mesmo, tipo assim, eu acho que acaba melhorando no estímulo de criatividade, raciocínio das crianças, tipo, das pessoas que trabalham em meio de educação física. Tipo assim, ou difunde também sobre pesquisa importante dentro da competência e tudo mais. Então, eu acredito que na cultura digital na educação física é bastante importante por causa disso. E falando um pouco, já aproveitando essa deixa sua, como o Beloni também falou, em 2001, a necessidade de incluir as mídias na escola, né? Que seria imprescindível estabelecer uma forma igual do acesso aos conteúdos da cultura e das tecnologias de informação, né? Tipo assim, de informação e comunicação. Seja na escola, tipo assim, como desafio, né? De acesso a dispositivos e tudo mais. E podemos dizer também, tipo assim, já que ele fala desse jeito, no passado mesmo, tipo assim, o consumo das mídias, tipo assim, e tecnologia era voltada só na televisão, né? Tipo assim, a gente chegava, ligava a TV em casa, só ficava naquilo. E o celular não tinha muito acesso, que era um celular grande que não tinha acesso à rede social, internet, nenhum meio acessível, assim, de comunicação. Então era mais ligar a televisão e escutar o que estava passando naquele momento. Hoje em dia não. Hoje em dia o acesso a gente tem instantâneo. Tipo assim, você está mexendo aqui no celular e cai uma mensagem instantânea em grupo. Tipo assim, nas redes sociais, o compartilhamento de informação ficou mais fácil. Mas aplicativos também de interação com seus mediadores demais, eu acho que ficou bastante, hoje em dia, ficou bastante acessível e tudo mais. Dentro dessas plataformas digitais. E visando também na cultura social, né? Tipo, na cultura digital, no caso, desculpa. Então acredito que seja isso. Tipo, que o uso dessa linguagem e tudo mais de mídia e tecnologia potencializa uma forma crítica, né? Ativa, responsável. E com essas produções aí, podemos qualificar as práticas da comunicativa na educação física. No capítulo 4, Mídias e Tecnologias no contexto da educação física escolar, foi comentado sobre algumas áreas da educação física em que ainda existe uma resistência contra o uso da tecnologia. Porém, é possível perceber certa aposta otimista na adoção desta cultura midiática. Alguns argumentos contra e a favor da cultura midiática foram expostos nesse capítulo. As críticas mostram o receio em que as tecnologias digitais possam desencadear um novo momento de vigilância e controle dos corpos e das performances corporais, podendo até vir o questionamento sobre a importância do professor na sala de aula. Já nos argumentos positivos, a literatura tem apontado a necessidade de se pensar a realidade do uso de tecnologias no processo de ensino, considerando-se que ainda não há espaço de reflexão sobre o papel dos expositivos. Agora vou fazer uma pergunta para o Igor. Por qual motivo os professores fizeram um grupo fechado no Facebook? Para os alunos interagirem mais, postando respostas e comentários sobre a matéria com os colegas e professores, interagindo além do espaço e horário das aulas regulares. Você é a favor ou contra o uso da tecnologia na educação física escolar? Só a favor, porque na minha opinião, o uso de tecnologia na educação física escolar contribui para a apresentação de certas modalidades esportivas pouco conhecidas no Brasil. Mas em nenhum momento poderá existir uma possibilidade de substituição do ensino de um professor. Por fim, cabe a reflexão de que o trabalho com a mídia, educação e tecnologia nas escolas recém um processo de autoavaliação e planejamento, porque as coisas que envolvem tecnologia se renovam cada dia mais rapidamente. Então, a tecnologia é isso, né? Tipo assim, hoje em dia ela engloba tudo. E no passado era uma coisa que ficava um pouco à deixa, né? Beloni também falou sobre isso, que o acesso e a conectividade ainda eram insuficientes naquela época, no passado, mas que hoje em dia já é bem acessível a todo mundo. E com isso, tipo assim, em todo o território, óbvio, brasileiro assim, não só brasileiro como exterior e tudo mais, ficou mais fácil a gente ter acesso a todas as notícias do mundo em geral. Há bens culturais, localização, escola e espaço, essa possibilidade de integração. E com essa aí eu vou encerrando por aqui, galera. Muito obrigado. No capítulo 5, a produção sobre esportes do GTT, Comunicação e Mídia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBC, de 2005 a 2017, pesquisadores das áreas da Comunicação, Educação Física, Sociologia, Educação, Antropologia, dentre outras, estão pesquisando sobre o tema Mídia e Esporte. O GTT Comunicação e Mídia tem se consolidado em socializar pesquisas e formar pesquisadores na interface entre os campos de Educação Física, Esporte e Comunicação. No Brasil, o futebol lança moda e comportamento, estimulando o mundo publicitário e economia global. Dentro do esporte, a mídia, que ainda se vê, é fruto do pouco prestígio das pesquisas sobre o esporte no campo da comunicação e das ciências humanas. Talvez porque a tradição dos estudos sobre o tema, que predomina no Brasil na década de 60 a 80, era a partir de uma visão neomarxista sobre o fenômeno esportivo, e que tenha preferido também destacar os aspectos em que o esporte estava associado a disciplina de alienação como fruto da sociedade. E naquela época também, querendo ou não, um pouco mais recente, no caso também em 2012 mais ou menos, era muito discriminado até pela própria academia brasileira, no caso, as modalidades esportivas e tudo mais. sendo que naquela época, comparando com a de hoje, com a atual, não tinha muita modalidade. Antigamente era, no máximo, não sei, umas cinco modalidades, e a partir de 2005 até 2015 adiante, já optaram com mais modalidade. E falando um pouco da mídia também, que querendo notar um pouco, ou um pouco não, muito alienada, na parte do esporte dessas modalidades, ela casa muito bem com isso, para poder trazer também essas novas modalidades que surgiram e que estão surgindo para os dias atuais. Então, eu acho isso bastante importante. Bom, em relação ao capítulo 6, que fala sobre redes sociais e as colaborações mediadas para a formação humana. E nesse capítulo, trata sobre as tecnologias de informação e comunicação, que elas oferecem um conjunto de conhecimento e experiência que contribui para o desenvolvimento pessoal, profissional e social. E nesse sentido, para comprovar essa experiência, esse capítulo trouxe um estudo que pediu para que os jovens escrevessem um diário que envolve essas tecnologias de informação e falar o que eles fazem com elas. E deu uma resposta geral. Falaram que a maioria usam as redes sociais, o WhatsApp, para conversa e Instagram para fotos durante a manhã. E dessa forma, a gente percebe que essas tecnologias se tornaram indispensáveis em nossa sociedade, já que o seu uso tem diferentes fontes e, enfim, seria social, profissional, educacional, econômica, pessoal, etc. E nesse sentido, existe outra noção atrelada ainda ligada com as redes sociais, que é a questão do consumo, na qual as redes sociais se tornaram serviços globais ofertados por uma indústria especializada na internet. E fazendo esse paralelo, que seria muito interessante tratar aqui uma charge, e eu gostaria que você, Igor, falasse do seu entendimento sobre ela. Eu vou apresentar aqui. Então, essa charge demonstra um menino numa maca, os familiares em volta chorando, e ele com o celular na mão. Ele acabou de dizer as suas últimas palavras no Twitter. O Twitter é uma plataforma de rede social que fala muito, a pessoa fala muito sobre si, quando está doente, quando está mal. Às vezes já teve que a pessoa foi que ia se matar e realmente se matou, se suicidou. E isso causa que as pessoas que ficam acham que a culpa foi delas, que viu na rede social e não pôde fazer nada. E a rede social é uma preocupação com os jovens, porque eles estão viciados e querem demonstrar tudo sobre suas vidas. Tudo de bom e tudo de mal. E isso é ruim, por causa que tem pessoas que querem ser mal. Então, eu acho que a gente tinha que ter uma... privar um pouco da identidade da gente, para não deixar que pessoas que querem o mal da gente saberem tudo o que a gente faz. E essa imagem é triste, porque ao invés de ele dar as suas últimas palavras para pessoas que realmente amam ele, ele preferiu postar no Twitter. E com isso eu vou fazer uma pergunta para a Maria Eduarda. Quais os sintomas e relevância da dependência tecnológica? Então, eu acredito que seria o aumento significativo da frequência e do tempo do uso desses aparelhos tecnológicos, mal-estar clínico e interferência em outras atividades cotidianas. Teve um estudo feito no México que mostra que 20% e 40% dos estudantes já foram vítimas de violência, bullying, nas redes sociais. Isso acaba sendo uma preocupação para toda a população. E o que você acha, Maria Eduarda? Quais os limites das redes sociais? Então, o limite, eu acho que a pessoa tem que estar sempre ativa no que ela for falar, principalmente porque traz violência, consumo, dependência e perda de identidade. Então, eu acredito que tem que tomar muito cuidado em relação a isso, que é justamente o dos temas que o capítulo traz. Então, a gente tem que tomar, finalizando o nosso capítulo, a gente tem que tomar um cuidado maior com a rede social, porque ela tem uma rápida expansão. Então, se você faz alguma coisa na rede social, ela vai rapidamente na boca de todos. Então, a gente tem que ter mais, tem que privar mais a nossa rede social e não mostrar tanto, não colocar tanto numa rede. E, por final, eu deixo a minha palavra e falo para o Jados finalizar aí para a gente. Queria agradecer a todos que disponibilizou um pouquinho de tempo para poder assistir e acompanhar esse videocast, ainda mais a terceira parte agora. E agradecer também os envolvidos aqui do grupo do trabalho, da representação dele. E, só para finalizar, também gostaria de agradecer ao Vitor e ao professor Márcio. E a gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Então, galera, começamos aqui a última parte do videocast 3.4, módulo 3.4. E vamos falar sobre o capítulo 7, 8 e 9, no contexto geral, bem resumido, porque hoje não temos mais alguns integrantes do grupo por causa de coisas pessoais. Então, eu e o Guilherme vamos tentar completar aqui, caso falte alguma coisa. E vamos iniciar agora com o Guilherme falando sobre o capítulo aí. No capítulo 7, Humano Demasiado, Pós-Humano, e do Abandono da Carne e as Mestissagens Tecnocorporais, o capítulo comenta e discute sobre as tecnologias digitais, informação e comunicação, e como tem representado uma grande força e que vem desencadeando profundas implicações na cultura e nas partes cotidianas, com o objetivo de escorrer sobre essa categoria, contextualizando em suas principais matrizes teóricas e refletir sobre algumas de suas inserções nos domínios da corporidade e da educação. Já no capítulo 8, Sociodinâmica Cultural, Mídias e Tecnologias, implicações do campo da educação física, movimentos políticos, econômicos, culturais e tecnológicos, entre outros, são discutidos durante o capítulo todo, garantindo para a sociedade para as sociedades modernas uma dinamicidade sociocultural que implicou no cotidiano de cada um e de todos. Então, cumprimentando um pouco do capítulo, que ele falou sobre o capítulo, é basicamente o que? A educação física é englobada num todo. Como assim num todo? Ela está englobada numa praça onde a galera pode se exercitar em vários meios de movimentos, exercícios, até em apoio cultural. Então, ela está envolvida num todo. Onde você vê, onde você olhar, tem algum envolvimento na educação física. Até por questão midiática também, que fala muito sobre elas agem muito escoligadas, muito juntas. Então, é uma prática bem extensiva também da educação física. fora a corporeidade, que eu vou começar um pouquinho entrando aqui essa parte do capítulo 9, eu vou entrar um pouquinho agora, para depois voltar um pouco. Porque também tem a ver com o capítulo 7 e 8, que eu acho que é um conjunto ali ao todo. Que basicamente fala da corporeidade da educação física, que não tem razão para negar as coerências explicativas dos mecanismos cognitivos computacionais, e quer inclusive reconhecer as tecnologias digitais como extensões do nosso corpo. Como assim extensões? Hoje em dia, tudo que a gente vai fazer em rede social, um movimento, exercício, alguma academia, ou uma corrida, ou andar de bicicleta, até mesmo qualquer coisa que a gente faz, a gente sempre está ali pegando o celular, tirando uma fotinha, gravando um vídeo para postar nas redes sociais, para mostrar o nosso movimento ali. Então, assim como os circuitos positivos digitais conectam, transformam, é um tipo de hardware híbrido, orgânico ou inorgânico também, que ocorre também em nossas mentes, potencializadas pelos softwares, tornando capazes de receber e armazenar qualquer processo cada vez mais de informação. Suponhando que o Guilherme, que está presente comigo, não saiba fazer um exercício, eu vou passar, transmitir aquele exercício para ele, vai fixar aquele exercício e automaticamente a mente dele vai armazenar aquele exercício para ele fazer naquele período ali e ele vai armazenar como se diz para sempre assim, como se fosse algo digital, algo no celular, computador que você digita e fica guardado ali no seu computador, no seu dispositivo de comunicação. A corporeidade em si deve ser concebida sempre de maneira relacionada ao mundo, que segue até o Marleal também falou que é aquilo que experimentamos e compartilhamos por intermédio de nossas intercorporeidades. Então, é o que eu disse um pouco atrás, que é tudo aquilo que a gente pega, dá uma aposta ali bem curtinho, ou até mesmo assim, dá uma corridinha, ah, eu vou em tal lugar, peraí, vou tirar uma foto, estou fazendo exercício, vou tirar uma foto. Então, gira em torno disso daí, é muito midiático. A educação física também engloba um pouco de política, como diz no capítulo 7 e 8, o Guilherme também transferiu. Então, ela está envolvida num todo, não tem como, onde você olha, ela está incluída. Então, essas são as minhas considerações finais, obrigado por escutarem a gente, escutarem todo esse videocast, sei que esse não foi um vídeo totalmente longo, curto, teve algumas complicações, peço desculpa a todos, e, mas qualquer dúvida, qualquer coisa, entra em contato com a gente, meu nome é Jadson, o outro é o Guilherme, somos alunos do 28A, do curso de redução física, então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, podem entrar em contato, e obrigado por assistir o videocast, e ficamos por aqui, galera, até mais.